Mas assim, na minha concepção, eu acho que você, quando você tá ali na batalha, você ser líder é melhor, né? Eu gosto mais de atrás. Ah, eu falei, quer ver que ele vai falar que gosta mais de acompanhar ali? Isso daí é de piloto pra piloto. Sério? É piloto pra piloto. Mas por quê? É tanta fumaça que fica... Mas é mais... Pra mim é mais divertido, é mais desafiador. Tipo, o desafio atrás é muito maior do que na frente. Sim. Porque não é só passar. Na frente, o seu desafio é passar no lugar certo. Atrás, além de passar no lugar certo, você tem que copiar o que da frente faz. Às vezes ele dá uma desacelerada, o ponto que ele começa a acelerar. Então você tem que ser muito bom de reflexo. Exato. Mas tudo isso é pontuação? É mais ou menos. É assim, na pista você tem marcado os pontos que você tem que passar com o carro. E você tem marcado os pontos onde você pode frear. Fora daquele ponto, você não pode frear, usar freio de mão, nada disso. Então o piloto que tá atrás, ele tem uma expectativa do que o piloto da frente vai fazer. Porque senão fica muito perigoso, fica impossível de seguir. Então o piloto da frente, ele tem que conseguir fazer tudo no lugar certinho. E o piloto de trás andar o mais perto possível do piloto da frente. Aí os juízes vão comparar. Então faz de conta que é eu contra você. São sempre duas voltas. Uma você vai na frente, uma você vai atrás. Quando foi na frente, quem andou melhor? Quando foi atrás, quem andou melhor? Então os juízes vão comparar e ver quem ganhou e quem perdeu. É assim. É, você acha que é fácil assim, né? Cara. E pode fazer essa batalha em pista molhada? Pode. Chuva. Chuva. Eu prefiro muito mais no seco. No seco fica muito mais rápido, sai fumaça do pneu, o espetáculo é outro. Na chuva dá uma... perde um pouco do espetáculo. Realmente, perde mesmo. E é mais difícil, é mais difícil na chuva? Não é mais difícil, é mais lento. É diferente. Eu acho que tudo na chuva é mais lento, né? Você observa qualquer... até corrida mesmo, Fórmula 1 é mais lento, é com mais cautela. Agora você falou que tem duas categorias. A categoria de entrada, que você falou, e a categoria que você... A principal. A principal. A de entrada, qual seria os carros da categoria de entrada? Na realidade, o Drift não tem limitação de carro. Se eu quiser, eu corro com uma Ferrari ou com um Chevette. E o mais legal é assim, no Drift, eles vão ser competitivos de igual pra igual. Uma Ferrari vai competir com um Chevette de igual pra igual. O que faz muita diferença no Drift? Você tem que ter uma cavalaria mínima pra ser competitivo. No Brasil, na categoria principal, uns 350 cavalos. Então não é difícil um carro ter 350 cavalos hoje. E o que faz mais diferença é a preparação do carro. Ter peças boas que não vão quebrar, ter peças... Então normalmente o Chevette ele perde não é porque ele é pior, é porque ele acaba quebrando, o câmbio é mais fraco. Então faz de conta, se eu montar um Chevette colocando um câmbio bom, um motor bom, tudo que tem bom dentro dele, ele vai ser tão bom quanto uma Ferrari. É diferente de uma corrida normal, onde um Chevette nunca vai competir com uma Ferrari. No Drift vai. Então no Drift o segredo é montar bem o carro com peças seguras que não vão quebrar. Cara, é isso. Você gosta de mexer muito no S8? Eu gosto. Eu que mexo, eu que quero ver aqui... Eu aprendi tem pouco tempo, né? Assim, antes de eu entrar no Drift, na época que eu corri em outras categorias, quando você corre de Fórmula 3, Fórmula 3000, essas categorias tem um mecânico pra cada coisa. Você é literalmente proibido de pôr a mão no carro. O piloto, tipo, numa Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 3000, hoje em dia, não pode encostar num parafuso. Tipo, porque todos os parafusos tem um mecânico certo, com um torque certo, com uma... Então, quando eu fui pro Drift, eu nunca tinha encostado a mão no carro. Sério? Eu comecei a aprender depois que eu tava lá. E eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito de mexer no carro. De mexer no carro. E você mexe sempre, assim, ou...? Ah, quando dá tempo, né? Correria. Correria é difícil. Você falou em tempo. Por exemplo, vai ter uma etapa, digamos que tem uma etapa aqui em Campo Grande dia 26, mas é a final, né? É a etapa final. Aí vocês vão tirar férias, vão... Não, é a etapa final de Campo Grande. Ah, de Campo Grande? É, de Campo Grande não, do Campeonato Ultimate Drift. Mas fora isso, tem outras coisas. Então, eu saio de Campo Grande. Quarta-feira, eu vou pra Bielorrússia. Bielorrússia? Fazer um evento lá. Realmente. Saio de lá, na outra segunda eu vou pra Salvador. Saio de Salvador, aí eu tenho um final de semana de folga. Um final de semana. É, um final de semana. Daí eu saio de lá, tem um evento em Itu. Então, assim, não para. Ano passado, eu fiquei 28 dias na minha casa durante o ano inteiro. O ano inteiro? Somando todos os dias, deu 28 dias na minha casa. Você é casado, né? Sou, mas ela me acompanha. Ah, isso que eu ia falar, né? Ah, tá resolvido. Isso que eu ia falar, porque, rapaz, o cabra casado, ficar 28 dias só em casa durante todo o ano inteiro. Eu vou chegar em casa, ela não vai nem me reconhecer. Eu vou ter que ir pro Ricardo sair pra entrar, né? Quem que é você? Eu não te conheço, não, rapaz. Não, mas que bom que... E ela gosta também. Gosto. Ela trabalha com você, né? Ela trabalha comigo. Hoje ela trabalha comigo. Ela é minha spotter, né? O que é spotter? A gente tem uma torre de controle, aonde ela fica no rádio conversando comigo durante a prova, pra saber o que que eu tô fazendo, o que o meu adversário tá fazendo, o que que eu tenho que melhorar, se eu tenho que deixar o carro mais rápido, mais lento. Ela é seus olhos mesmo, né? Ela é seus olhos do alto. É. Caraca, que legal. Como que é o nome dela? Renata. Renata. Parabéns, Renata. Olha, Renata. É, é assim mesmo, né? Mas ela já, quando vocês conheceram, ela já era do meio? Não. Então, na realidade, eu era amigo do irmão dela. Ah, sempre tem. Sempre, irmão. Cunhadão lá. Cunhadão. Aí, depois que ela tava comigo, que ela foi aprendendo. Foi tomando gosto, gostando. Agora tem uns dois anos que ela tá comigo mesmo. Trabalhando comigo, viajando. A gente casou tem pouco tempo, né? A gente casou, deve ter uns dois meses, o religioso e o civil, a gente casou lá pra abril, por aí. Ah, olha só, que legal. Até então, vocês eram amigos. A gente já namorava, mas não era casado. Que legal. Ô, João, qual é o carro que você compete? Aqui no Brasil, eu tô correndo com um Mustang. Aqui no Brasil. Então, quer dizer que tem carro fora do Brasil também. Lá nos Estados Unidos, eu corro com um Corvette. Corvette. Olha só. O que acontece, nos Estados Unidos, você precisa ter carros muito potentes. Então, se você olhar nos Estados Unidos, a grande maioria dos carros hoje são carros esportivos modernos. Porque eles aguentam mais. Então, tudo no carro, a estrutura do carro já é pra aguentar bastante potência. Porque se você pega um carro muito fraco, tipo um Chevette, e quer colocar mil cavalos em cima dele, não vai aguentar a estrutura do carro. Vai torcer tudo, tipo, não vai aguentar. Então, normalmente, você acaba pegando carros mais fortes de fábrica, porque já aguentam mais, né? Mm-hmm.